Olá, muito bem-vindos pessoal ao quarto episódio do Chumbinho Succa. Hoje vamos jogar um bocadinho Call of Duty. Não, não é o GTA V, é o Call of Duty. E no GTA V que vai sair hoje, ontem ou anteontem. O que você está fazendo? Ora boas pessoal, vamos aqui mais a um... Mais a um Call of Duty chumbinho. A mostrar o que vale, não vale nada. Vamos jogar hoje Team Deathmatch? Não. Isto está um bocadinho minhoso. Possível. Logo aqui no próximo. Vamos jogar um no-não. Ele está subindo. Descubra o objetivo. Um inimigo tem Biden. Tudo bem, O que é mais? KINGRU KINGRU Eu quero a pesca Pequena Olha para a água, limpinha Hostile RC XD in your AO Friendly counter UAV inbound Securing B Securing B Lockdown As pistolas Reizinho da pistola Vai para o queira antes Faz a off Securing Bravo Eu vou pensar que conseguia matar todos Securing Bravo Dois tiros Dois tiros Nem a se deixa É minha arma É boa Ai faz a boa Cabral Dois tiros No Dois tiros Dois tiros Securing B Dois tiros Dois tiros Dois tiros Dois tiros Esta merda meu, este gajo das pistolas Filha da puta Inbound Friendly escolt drone inbound We're losing this fight Vai nós outra vez Climbing Stop The fight is closed. Hit the scales Secure Charlie Acontecibe Alfa Claque secure Maintain current posture UAV inbound Losing Alpha Losing Alpha We lost A Parece uma alfaça este cabrão Uau eee Foda-se o que é esta merda Alfaça Nem o vi For the cause Sebastião Outs Uau Fechou Outs 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 Algum Outs 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 Mas Outs Outs Oh, ele foi... Ele tem bravo Enemies down Secure bravo Eu tenho você! A arma abaixo! Reloadado! Como que era? Single shooter! Securando Alpha Eu acho que corre muito mesmo Ele está pegando Alpha Ele está pegando Alpha Ele está pegando Alpha A lock-down UAV em volta UAB 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 Lose Charlie Secarem B Enemio tem C UAB 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 É que isto é uma cambada de porco Espada Parece que eu não patinjo Chegar a porco também Vai Tem que começar a jogar porco Puro UAB 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 Be advised, Hostile Helder will beat that out line. Easy. Hostile Escort Drone inbound. Losing Bravo. Hostile UAV Alarm. Hostile UAV Alarm. Brasilei de um quebrão Oh filha da puta Time's almost done Get down Machine alpha Securing B We're being dominated Take those positions B secure Losing Bravo Securing C We lost that round but it's not over yet Step up Half time Domination Secure the objectives Securing A A secure I don't know I don't know Eu não sei qual é que é a arma de 24 Mas não estou matando Losing Charlie Losing Z Hostile UAV above He's gone He's gone Frag out Fire out Snipers get down Snipers down move up Enemy come back Losing Z Losing Z Alpha Aaaaah minha mãe do céu Enemies down Enemy down A Minta Sermão Collar Losing her Nossa Caralho Inbound 5, offbound like you strike inbound Destroying grenades Lifer's down, move up Securing bravo Losing alpha Losing alpha Timeline in jeopardy, pick it up Gun down Friendly lightning strike Keep it up In KIA! I don't know how to do it 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 Triste. Vê-los tirando a arma. Bota tudo, esse filho da puta. A captura zero. E desligar o Ruta para lixar estes cabrões. aconteceu aqui. Ebedeve-lhe-lhebado. A briga-lhebado. A briga-lhebado. O deus treta o bado. Seu trinta-lhebado. Um e. A briga-lhebado. Vamos lá. Este é o último, vamos lá, é o último pessoal, amanhã vai ver GTA, se chegar a hoje, se chegar a hoje. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 é simpa me foo Losing C Securing A All Flags Secured Hold your position Losing Bravo Jesus The class 7 is full of Losing A Losing Charlie Enemy has C Losing 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 Securing C Check your time Oh Get in the trauma they start to burst These b**** Let itEuro O que é isso? Minha gente! 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 O que é isso? Minha gente!